Música O Solero tá aqui no campo gente, tá aqui ó, parou, segundo o cara ali, ele olhou pro campo aqui, gostou e mandou descer O Solero aqui ó, Veracruz, já que vim ter um presidente dando valor pra sua comunidade aqui ó, do nada Música Olha quem tá do meu lado, Porto Seguro, dá um recado aí na Porto Seguro Com a Raíssa, uma satisfação muito grande Vai dizer que ela é uma das precursoras do tratamento precoce da Covid Legal? E pessoal, dá certo aí